Quem piscar primeiro é gay. Não aumento pra esse editor, porque ele é um deus. Quem editou esse vídeo foi a Fê Dubs, o vídeo ampegou. Mas foi eu que editei. Não, foi o vídeo, mas foi eu, cara. Peraí, gente, não faz isso de novo, não, cara, porra. Fui eu que editei. É, fui eu. Fui eu, eu que editei, eu que editei. Sua vaca. Sua vaca. Sua vaca. Prometo, eu fiz as tarefas, eu faço todas as tarefas. Não faz nada comigo. A culpa foi deu, a culpa. Ah, caralho. Do cara minha em comentário. Complicado. Aí a foda. Mano, ela é a ema daqueles vídeos zoeira assim, sou eu. Onde você compra suas camisas? Na loja de roupas. Se eu ia assumir, pão, pão, me nota. Não, não leio não, sai, caralho. Fê Dubs, qual é a sua sexualidade? Não, não, eu tenho medo de sexo. Te vi na BGS. Ah, que legal, tu é um anãozinho. Vai tomando. Mas é um amor. Obrigada, que o início. Eu sou o Batman, não aguento mais quando é isso, eu sou o Batman. Irmão? Eu não lembro de ter perguntas. Fê, tu sabe o que é Jinx? É a personagem lá de LOL, do Arkane, é Jinx? Ou tá falando dos homens que se... Fê, sabe? Fê, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Teu cu. Fala, algo aleatório, Fê. Abacaxi. Você é loura? Por que você sumiu? Eu não sumi. Ai, meu cu.